E depois me meteram as minhas... as minhas... as minhas... as minhas... caras a cusar What the fuck é que fez isto man? O comentário é bem à toa. Este é um smile típico. O que é que é isto? O que é que é isto man? What the fuck? Manda-me a Starwix e obrigada. É com cada uma. Vlog no Zimbábue. Fídeos de Moraes. Perguntámos a 20 youtubers o que mais queriam neste Natal 2018. Pessoal, eu já vos disse o que tinha a dizer, ok? Agora tipo, tentem respeitar uma beca, eu sei. Tenho margarida tipo a olhar para mim com uma cara, vocês não têm noção. As respostas foram semelhantes a todos. A todos para a nossa tristeza. Eu sou o Gabriel e este ano quero gajas. Pessoal, daqui a WhatsApp, eu este Natal quero gajas. Assim com um rabo assim jeitoso. Assim mesmo, gostoso mesmo. Como é que é pessoal, daqui a WhatsApp, este ano, apesar de não papar nada, queria ver se tinha umas gajas. Pois pessoal, daqui a Zemanix, este Natal eu só queria que o meu amorzinho não me troncasse toda. É que já estou farta. Por favor. Boas pessoal, eu já não faço sexo para aí. Portanto, este Natal queria ver se tinha gajas. Xé manos, como é que é a margem sul aqui para reir? X-men. Queria, sei lá, isto não... Portanto, eu estou tão contente porque eu não conheço ninguém. Eu sei que isto é antigo, 2015, mas eu estou tão contente comigo próprio por não conhecer ninguém que esteja a aparecer no vídeo. Estão mesmo... É como os gajas da casa dos segredos, estás a ver? Então é aquela gaja que não foi a gaja da casa dos segredos? É tipo, não faço a mínima ideia. E fico bem orgulhoso de não saber porque é verdade. Eu não conheço ninguém. Adoro. Estou contente. Sinto-me bem. Isto faz-me sentir bem. Poxa, olha que é excêntrico. Eu falo sempre assim que parece que estou a fazer um grande sacrifício. Este Natal queria gajas. Adorei. A minha boca é filha da puta. Filha da puta dos morais, caralho. Puta com o pariu, mano. Espera aí. Devemos escrever outra vez? Oh, Margarida, tens ver isto? Margarida, anda cá. Ainda cá, tens de ver isto. Ai, que puta de dores, homem. What the fuck, filha da puta dos morais. Vocês não me podem mandar isto quando um gajo está assim, pá. Vocês são malucos? Anda cá. Vê isto. Vê este. O que é que foi? Vê o próximo, vê o próximo. E umas gajas. Poxa, olha que é excêntrico. Eu falo sempre assim que parece que estou a fazer um grande sacrifício. Este Natal queria gajas, faz favor, hein? Bom, sabe? Aqui, Pedro, tenho a gente que este. Este Natal, eu quero três gajas. Três gajas. O que é que faz o gajas? O que é que faz o gajas? Tenho o melhor... Hã? Quem está a fazer o gajas? É o Morais. Quem é que a gajas que é? What the fuck? No microfone do YouTube e nesta quadra natalícia, solicito um espécime feminino para que me possa auxiliar em diversas atividades sexuais. BOAS MANOS EU SOU O ULTIMATE E ESTE NATAL QUER UM PENTE! Quero um pente! Quero um pente! Colhões, está bem? Eu, 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 gajas! Este Natal ninguém leva a mal se eu gajas pedir para metê-las a ganir! Este Natal não quero uma, mas sim três gajas! Ora bem, eu quero gajas. Não contem a Hermes, a chaveiro. Este Natal... Pachaja! Este Natal quero gajas roliças e gostosas! No Natal, bom, no Natal, sei lá, gajas, boas, gostosas! Só de pensar já estou todo babado! Que vergonha porque até que descobrimos um youtuber gentil, carinhoso, bondoso e extremamente atraiado. Como é que é as suas grandas beasties? O meu nome é Morais! Sabem, ao contrário da maioria do YouTube, eu sou daquelas pessoas que não se preocupam com gajas, nem com bens materiais, nem com nada que eu possa vir a beneficiar pessoalmente. Eu acho que no Natal devemos fazer a diferença e é por isso que eu ontem vim de avião para o Zimbábue. Esta aldeia precisa urgentemente da vossa ajuda e desta forma eu vou pedir-vos, encarecidamente, um pequeno donativo que será feito para o meu Paypal e eu encarregar-me-ei de distribuir aqui pela população de Malacatumba! Onde poderão, pela primeira vez em quatro anos, comer gazela assada nesta linda paisagem do Zimbábue! Por favor, ouçam este apelo, digam que não à mediocridade que hoje se vê no YouTube e, se puderem, mandem então o vosso donativo para morais oficial Paypal underscore Zimbábue arroba zimbábue.zwb para que eu possa então distribuir o Natal feliz pelas pessoas que tão bem me receberam nesta província. Um grande abraço, um ótimo Natal para todos e até já! Confirma-se que Morais é o youtuber mais bom doce de Portugal, sem dúvida. Não é scam, ok? Isto não é scam, pessoal, ok? Até quando o Prémio Nobel da Paz vai ser? Feliz Natal, seus amigos, bom vídeo de Natal, não sei dúvida muito. Este filha da puta, a do coiso está demais, por favor. Antes que algum puto estúpido comece com merdas, todos os clipes mostrados foram autorizados pelos seus intervenientes. Sim, é chocante, mas eu tenho amigos no YouTube e umas gajas. Poxa, olha que é o gêntrico! Eu falo sempre assim que parece que estou a fazer um grande sacrifício. Amo este Natal, queria gajas, a favor! Filha da puta! O que é isto, meu? Os Orlac really play CSGO! Não conheço este canal! Madbox! O canal é este, mano? É novo isto? Estou a ver ainda. Isto é novo... Isto é novo, meu amigo. Estou a ver, estou a ver ainda. Quem está a ver acima? Rampa! Estou a ver acima, estou a ver acima! Estou a ver ainda. Quem está a ver acima? Rampa! Estou a ver acima, estou a ver acima! Estão a ver acima! Dois tem main, dois tem main! Contos, contos de... Desce... Eu não tinha visto, de sério! Ok! Estou a ver! Estou a ver o primeiro ou jogas tu? Está bom! Oh my god! Pois é! Isto de saber meter spam! É a outro nível! É a outro nível! Ah! Coitado do Mute! Tenho a Garnada e a Molotov é impossível, a Garnada mete o lento, a Molotov rebenta o todo. Pim, filha da puta! Mandei um chapato neste gajo. Na outra secretária acontecia muito mais. Agora é raro acontecer. Um tap, um tap! Estava a farto de matar o cabrão, olha para aquilo. Eu disse, vai-te foder, estava a 8-1, estava a farto de passar, olha para aquilo. 8-1, foda-se, vai chatear outra. É que eu só tenho uma bala? É aquele de uma bala? Eu acho que já vi este vídeo, puto. Agora tenho uma bala, não é? Foda-se, tenho de meter umas horas nesta merda. Agora estou todo cego. Eu quero outro. Onde é que está? Vou jogar aqui para poder tirar a diferença. Calma, ele puxa a porta. Não. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. Esta jogada não me lembro. Isto é muito recente. É na mesma ronda. 1-8. 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 2-8.